Do ponto de vista da terra quem gira é o sol Do ponto de vista da mãe todo filho é bonito Do ponto de vista do ponto o círculo é infinito Do ponto de vista do cego sirene é farol Do ponto de vista do mar quem balança é a praia Do ponto de vista da vida um dia é pouco Guardado no bolso do louco há sempre um pedaço de Deus Respeite meus pontos de vista que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista tem certa miopia Pois enxerga diferente do que a gente gostaria Não é preciso pôr lente nem óculos de grau Tampouco que exista somente um ponto de vista igual Mariana Nunes lançando seu novo disco solo cantante Hoje ela está aqui no Agenda, acompanhada de Tiago Delegado. Sejam bem-vindos. Obrigada, Mari. Obrigado, obrigada. Mariana, esse é o seu segundo disco solo e entre o primeiro, né, que foi em 2008, A Luz é Como Água, um intervalo de 12 anos quase, né? Você ficou esse tempo todo se preparando para lançar esse disco? Porque você tem outros projetos também, né? Exato. Esse é o meu quinto disco, mas é o meu segundo disco solo. Eu tenho um disco de estreia com o Vitor Santana, um disco de duo. A Luz é Como Água, que é de 2008. Dois discos com o Cobra Coral e agora o meu segundo disco solo. E sim, de certa forma, fiquei me preparando. A gente está sempre se preparando, né? A gente está sempre amadurecendo e foi um período que eu estava muito envolvida com o Cobra. E, enfim, agora está saindo aí, cantante. Tiago, você não participa do disco? Não, não participo. Mas faço participação em programas de TV. Eu participo da vida, né, Mariana Lu? A gente passa o Réveillon junto, a gente canta na praia, A gente canta tudo quanto é canto. A gente vai para a Moneré, para a Bahia. Ela teve que fazer essa divulgação do disco dela. Ela falou, pô, Delega, se eu te dei uma entrada para o show, você faz isso para mim? Aí eu falei assim, pô, desfaz. Não, mas o Delegado é aquele jogador assim, sempre pronto para entrar em campo. É isso. Ele está sempre ali já prontinho, assim. Conhece o repertório do disco e tudo. Inclusive, esse sambinha que você cantou agora, o Ponto de Vista, é do repertório do disco. É, exato. E é o violão dos mais bonitos da cidade. Ah, ele é lindo mesmo, esse violão. Né, a gente quer. Enfim, é só alegria, né? E é um disco maravilhoso de música que eu gosto. Eu adoro a Mariana Nunes. Nós somos realmente muito amigos. A gente se vê semanalmente mesmo. O Lorival é um grande amigo e tal. Enfim, a gente se encontra muito. E ela, pô, vamos escutar o disco novo da Mariana, já foi um prazer grande. Mandei um áudio enorme para ela, falando da alegria que foi de ouvir esse disco mesmo, assim. E do orgulho que a gente tem como amigo de ver a Mariana, que merece um trabalho desse nível que ela está lançando mesmo. Então, acompanhar ela nessa assessoria de imprensa para lançamento do cantante está sendo um grande prazer. É muito chique, né? Porque, assim, tem uma banda maravilhosa, aí tem o Tiago Delegado, enfim. Está muito bem acompanhada. Estou muito bem acompanhada. Inicialmente, você ia fazer o disco com a produção do Flávio Henrique, né? Que era seu companheiro no Cobra Coral. Exatamente. E aí você acabou indo para o Rio de Janeiro e conhecendo, tocando com o Jacques Morel Embalque, que é o produtor. Isso, exatamente. O Flávio, o disco foi todo, assim, a gente pensou num projeto juntos, fizemos esse projeto. Quando a gente estava, na véspera já de começar, ele tinha sugerido uma música, inclusive, só que acabou não entrando. Até porque foi interessante, porque ele sugeriu uma música que é do Vitor Santana, com o Vinícius, que é uma música triste, que chama Rotina. E ela fala de uma morte na praia. E, enfim, eu achei... Por isso ela até acabou não entrando, foi a única música que ele sugeriu. Mas aí o Flávio faleceu e eu gastei um tempo pensando num outro produtor e acabei chegando à conclusão de que era hora de realizar um sonho, assim. Tem uma frase do Quadros Modernos, que é a última frase do disco, inclusive, que diz que sem você aqui só resta sonhar. Então eu achei que era hora de realizar um sonho. Fui, busquei o Jacques, ele topou, aí eu resolvi gravar no Rio, enfim. E tem parcerias, você falou do Ed Mota, tem o Juarez Moreira também, né? Exato, tem algumas participações especiais que são o Juarez Moreira no Quadros Modernos, é a única faixa gravada em Belo Horizonte, que é uma faixa em homenagem ao Flávio. O João Cavalcante cantou o dueto do Chico Buarque comigo e o Ed Mota fez o Doce Ilusão, que é do Nelson Mota e dele. E o show? Vai ser nessa quinta? Vai ser nessa quinta, no Teatro do Minas Tênis Clube, ali na Rua da Bahia, às 21 horas. E o show tá lindasso, eu tô trazendo a banda toda, né? Essa banda incrível, maravilhosa, que gravou o disco. E três participações também maravilhosas, que são do Juarez Moreira, a Natália Mitri. A Natália é uma musicista mineira, da nova geração, assim, tem uma turma de mulheres musicistas chegando em Belo Horizonte de peso, assim, e eu convidei a Natália representando essa turma, sabe? Então a Natália vai fazer uma participação chiquérrima de vibrafone em duas músicas. E o Pedro Moraes, assim, eu tive dois duetos no disco e precisava, né, de um parceiro, de um cantor. O Pedro, inclusive, o Doce Ilusão, a gente chegou a cantar em alguns shows do Cobre, então tava tudo ali. É, tava tudo ali muito já prático pra que fosse junto e a gente já canta junto há um tempo, enfim. E Tiago vai estar na plateia. Estarei na plateia e no pós-festa, né? Que é lá na delegacia, naturalmente, toda quinta-feira, né, meia-noite, lá na casa. A gente voltou semana passada, já reabrimos pra receber, aquecemos a semana passada, só pra tirar o té de aranha do dedo. Isso, exatamente. E já tá tudo pronto pra festa oficial. Exatamente, você tem uma ideia? Eu escolhi a quinta-feira do show só por causa disso? Só por causa da delegacia, pra já tá uma coisa, já tá linkada a outra. Vou botar na segunda sessão, sete da madrugada, sabe? Então, o roteiro pra essa quinta é Mariana Nunes lançando cantante lá no teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, às nove da noite. Nove da noite. E depois direto pra casa com o Tiago Delegado e a delegacia. Pra casa de cultura, né? Pra casa do oceano. É pra casa de cultura que o bicho vai pegar, entendeu? A casa de cultura fica na Padre Marinho. Trinta. Trinta, aí ó, fácil, mole. Fácil. Lá pras onze e meia, começa. A gente tá chegando, né? Mas se não tiver aí, fala que começa. É meia-noite, meia-noite. Show é meia-noite que não tem erro. Mas tem uma senha que eles vão dar pra galera que for ao show, que só elas que podem entrar na delegacia esse dia, não é isso? Sem algema, sim. A agenda tá quase acabando. Eu vou ficar por aqui, te espero amanhã, como sempre, às oito da noite. Mas na saideira você fica com mais Mariana Nunes, acompanhada de Tiago Delegado. Tchau. Obrigada. Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista Dentista Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista policia minha boca como se fosse um bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista Dentista Eu tenho medo Ah, que lindo!